A janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo passado Vejo uma grade, um velho sinal Versaceiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas flores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e aves Sem querer descanso nem dominical E aí Amém. Valeiro marginal, banhado em Ribeirão, conheci as flores e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, eu olhava na janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar, nunca valeu mágico, banhado em Ribeirão, você não quer acreditar. Amém.